O que eu sempre oriento, pessoal, lá no Mindset Militar? Seleciona as páginas que você vai seguir, que foi o que o Major falou ontem também. E acabou, cara. Para de ficar buscando. O que acontece hoje? Eu entendo. Eu já passei por isso. Principalmente quando eu estava começando a empreender. Você começa a buscar informação para tudo quanto é lado. Daqui a pouco você fica louco. Porque toda hora na internet aparece alguém falando Cara, faça isso, vá por aqui, compre esse curso, compre essa parada, faça não sei o que. Você fica perdido. Você fica louco. Então, o que eu tive que fazer? E é uma sugestão para que vocês façam aqui também. Selecione quem são os modelos. Por exemplo, eu quero construir uma carreira parecida com quem? Pronto. Então, deixa eu ver o que esse cara tem para me ensinar. Eu quero construir um relacionamento parecido com qual casal? Existe um casal aqui, um modelo na internet. Deixa eu seguir esse pessoal, sei lá, o Fit Couple. Vou seguir aqui o Fit Couple e vou... Porra, vou construir uma família igual a eles dois. Sei lá. Então, começa a procurar quem são esses modelos e para de seguir 300 milhões de páginas. Para de ver 50 mil vídeos. E as pessoas ficam, principalmente o pessoal mais jovem, fica procurando vídeo o tempo todo. Como se o vídeo fosse despertar algo nele. De repente, para ele... Porra, agora eu vou vencer. Como se viesse um segredo. Não, espera aí. Hoje vai ter um segredo que vai me permitir passar na SpaceX estudando um mês, uma hora por dia. Então, o trabalho do Elite 1000, o trabalho do Elite 1000, do Thiago, o trabalho do Mindset Militar, o trabalho do Navroz, é trazer informações que vão completar você, que vão trazer... Sabe? Não é para te encher de conteúdo, não. É para te dar uma direção, para te dar um norte, para você não ficar varado e perdido. E começar a construir realmente uma mentalidade que vai te fazer vencer. Agora, cuidado com esse excesso de coisa que você fica vendo por aí. Aí, para que o cara vai ver um vídeo, por exemplo, como esse que o cara me mandou? Para que você está gastando, dando o seu tempo para esses conteúdos idiotas aí, onde os caras fazem somente, mas é com o único objetivo. O único objetivo de prender a tua atenção, para ganhar tempo de visualização, para ganhar tempo de não sei o quê. Porque não existe o objetivo sincero, como eu sei que existe no Thiago, como eu sei que existe no Navroz, de contribuir. A gente não precisava estar aqui agora. Teoricamente, a gente está com a nossa vida ganha. Eu, o Navroz, o Thiago, teoricamente, a gente está com a nossa vida ganha. Mas a gente sabe que, porra, nós somos movidos. Tem algo em nós que nos move a fazer algo a mais. De abrir a boca e falar, porra, dá para eu fazer algo, dá para eu contribuir com alguma coisa. E é por isso que a gente está aqui. Mas existem pessoas que não estão por esses motivos. Vocês precisam aceitar isso e não serem gênuos. Ao ponto de acreditar que todos aqueles estúdiozinhos bonitinhos, todo colorido, cheio de porra de decoração atrás, que é para o cara querer te ajudar, não. Tem cara que é, mas tem cara que está cagando para você. Está cagando para você, não está nem aí para você. Ele só quer a sua audiência. Então, para de dar audiência para pessoas que não estão preocupadas com o seu progresso, com o seu resultado. Uma coisa interessante que você falou aí, Cacá, que você falou das referências, e o Major também falou das referências, da importância da gente ter referência na nossa vida. Boas referências. E uma coisa que me foi ensinada por um aluno meu, essa frase foi um aluno do Elite 1000, em uma das nossas masterclass, se eu não me engano, que falou, foi em uma live, ele falou o seguinte, eu estava explicando que, por exemplo, eu pego o Flávio Augusto, um grande empresário, o cara é bilionário, e eu me espelho nele, eu começo a ver coisas da vida dele que eu quero aplicar na minha vida, eu estou me inspirando na história dele. Só que aí, de repente, eu começo a me comparar a ele. Opa, o Flávio Augusto tem uma Lamborghini, eu não tenho uma Lamborghini, o Flávio Augusto tem milhares de funcionários, eu não tenho milhares de funcionários. Ou seja, eu deixei de me inspirar, e agora eu estou me comparando. Aí o meu aluno falou o seguinte, não compare o seu primeiro capítulo com o vigésimo capítulo de alguém. Então, me inspirar no Flávio Augusto, ou num grande atleta, é massa. Pô, eu vou me inspirar aqui na história do Cacavo, que foi lá e passou na quarta tentativa. Você está se inspirando na história dele. Agora eu vou começar a me comparar com o Cacavo. Pô, o Capitão Cacavo já é capitão, eu sou ainda candidato. O Capitão Cacavo já foi para o exterior, e eu não conheço nem o bairro do lado da minha cidade. Ou seja, acaba que você começou fazendo a parada certo, se inspirando na pessoa certa, só que com o tempo você passou a se comparar com ela. E aí a pessoa acaba errando de novo, não é, Major? Acaba fazendo a coisa, começando certo e errando no caminho. E eu acho que é o seguinte, que às vezes a pessoa fica muito como o telespectador. E o camarada tem que entender que ele é o ator principal da vida dele. Exato. Então, se a vida é um filme, então você tem que levantar a bunda e parar de ficar vendo filme e fazer as suas ações de gerenciar a sua vida para que você consiga conquistar seus sonhos. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa fica vivendo de telespectador, fica olhando assim, ai, que legal, vou me inspirar. Aí saiu do Flávio Augusto, aí ele não, pô, mas teve um maluco que vendia água lá, o Rick Chester, entendeu? Pô, legal. Aí vai para o Rick, vai para... Só que, cara, o Rick pega o quê? A atitude do Rick é massa. Bota no potinho de atitude. Eu quero ter uma atitude para as minhas coisas, igual a do Rick, que é a perseverança de vender água, 68 quilos, andando na areia, copacabana, e hoje virar um palestrante internacional. Cara, que história. Entendeu? Que motivação. Você está entendendo que eu estou falando de um cara que vocês sabem quem que é. Entendeu? Então, por quê? Porque a história dele motivou você, motivou eu tudo. Só que a partir disso, eu aprendi aquela atitude, eu tenho que ir para um próximo cara. Só que eu vou pegar só a essência desse cara, não vou ficar de telespectador e ficar comparando. A grama do vizinho sempre é mais verde. Entendeu? E você sempre vai ficar olhando com dózinha de você mesmo. Só que quando a gente olha com dó da gente, a gente para de viver o centro e se olhar para dentro. Entendeu? E aí eu volto a falar para você, pô, lidere você mesmo. Olhe para dentro de você, se autogerencie. Faça e faça planos. Estude maneiras. Entenda suas linhas de ações para chegar no seu objetivo e entender o seu método, o seu processo. Você é uma pessoa única, um ser especial. Você é diferente de todas as outras pessoas. Eu fiz a mão, o Tiago fez a mão, o Cacau fez a mão. Mas uma mão é totalmente diferente. Totalmente diferente uma da outra. A gente pode ter vivido no mesmo período, passando no mesmo apartamento, passando nas mesmas instruções e vamos ter percepções diferentes. Porque os seres humanos ficam diferentes. E a vida são feita de percepções. E aquilo que eu levo para mim ou que está de sentimento, de frustração, de alegria, de felicidade, é interno, é meu. Se é meu, não pode ser multiplicado, não pode ser comparado. Então, você nunca pode se comparar a ninguém. Entendeu? No máximo, você pode modelar. Existe processo de modelagem e existe processo de você aprender, de você testar na sua vida. Então, eu sou um cara muito assim, pô, modelei. Estou modelando você, Tiago. Pô, tu está com um canal legal, está fazendo... Eu tenho que modelar você. Entendeu? Poxa, só que aí eu faço assim, não, eu não preciso modelar com ele. Eu posso ser parceiro dele. Eu posso estar fazendo vídeo para ele. Entendeu? Mas eu modelo, eu modelo os stories do Cacavo, porque mindset tem tudo a ver com liderança. É um casamento perfeito. Toda hora que eu olho os stories do Cacavo, eu ganho aprendizado. Só que eu não estou vivendo a vida do Cacavo e também não estou me comparando com o Cacavo. Entendeu? Pelo contrário, eu estou assim, cara, cada ideia é massa, ou aquelas fotinhos que ele coloca. Eu comecei a colocar fotos nos meus stories por causa dos dele. Eu acho assim, massa, ele coloca stories, coloca o texto. Falei, pô, eu vou fazer isso para mim também. Isso é modelar. Não é imitar, porque eu também não estou pegando o texto do Cacavo. Eu pego o meu texto, eu pego a minha autoria, eu pego a coisa que é minha, mas eu pego aquilo que é massa do outro. E é isso que a gente vai fazendo e a gente vai evoluindo. E é muito massa poder compartilhar do mesmo ambiente, mesmo que seja a 2 mil quilômetros de distância que a gente está, entendeu? Mas a gente está no mesmo ambiente com o mesmo pensamento. De o quê? De evolução. Com certeza. a gente vai fazer isso. Algo passou. Tchau, tchau.